Música Atenção e dedicação, esse é o lema de Raila. A jovem sonha em fazer psicologia na UFPB e sabe que para isso é preciso muito estudo. Ela é aluna do cursinho preparatório do Enem, oferecido pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o governo do estado. Muito importante porque dá um incentivo a mais, nos ajuda a focalizar, embora temos que estudar também em casa, é um preparatório muito bom, que dê tudo certo para todos que também estão estudando aqui. O processo de seleção é realizado sempre no início do ano. As inscrições são presenciais e acontecem no Centro de Educação Campos 1 da UFPB. Da seguinte forma, a gente determina o início da matrícula, iniciamos em janeiro, na primeira quinzena de janeiro a gente já colocou a disposição, vagas, tal, aluno, então eles sempre nos procuram e a gente divulga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho